Tem um versículo na Torá, em Gênesis, quando foi permitido para comer carne, então foi permitido, depois do dilúvio, de matar um animal para comer, com abate, óbvio, hoje, depois da autógrafa da Torá, está escrito, O literal quer dizer, mas o sangue de vossa alma eu vou exigir. Em outras palavras, como a pessoa não pode tirar sua vida. Isso é o literal do versículo. A gente sabe que cada passuk da Torá tem várias maneiras como explicar. Tem uma outra ideia que diz o seguinte, Quando os filhos de Arão faleceram, está escrito que Arão ficou em silêncio. Em hebraico, a palavra dam pode ser sangue, pode ser dinheiro também, e também vem do vaidom, de silêncio. Então tem uma explicação que diz o seguinte, Deus fala isso, eu vou exigir, eu não quero que vocês fiquem em silêncio sobre a sua alma, sobre a sua vida. O que é uma alma de um judeu? O Betamikdash, o terceiro templo, o silêncio, o não rezar para Deus, e exigir para ele trazer o Mashiach, isso Deus não quer. Deus quer que uma pessoa reza. A gente sabe que o Talmud, no tratado de Shabbat, fala que quando uma pessoa pôs sua vida aqui, chega lá em cima, tem várias perguntas que fazem para ele. Se ele trabalhou honesto, se ele estudou Torá, e se ele esperava por Mashiach. Então tem isso que uma pessoa tem que saber que estamos na diáspora. Não ficar confortável na sua situação. Mesmo que muitos estão hoje em confortáveis situações materiais. Primeiro, temos o episódio que abalou o mundo todo, especialmente nós judaicos, mas veio para relembrar este ano, o 7 de outubro. Como, aliás, outros disseram que esperamos que já que este ano em Simchat Torah teve Tisha B'Av, teve um dia tão triste, esperamos que neste Tisha B'Av vai ser Simchat Torah Alegre. Então, a pessoa tem que saber que estamos no galote, estamos na diáspora e rezar para Deus. Tanto assim que na reza, que rezamos três vezes ao dia, pedimos sobre a vinda do Mashiach. E a gente fala, que a gente espera para a tua salvação. E tem uma das explicações em mérito de quê? Em mérito disto próprio que a gente está exigindo e pedindo. O próprio esperar, ter a esperança e saber que Mashiach está para vir e pedir para o Mashiach. Isso próprio é um mérito para a gente recebê-lo. Então, o silêncio da nossa vida, que é saber que a gente precisa ter a presença divina aqui no mundo. Não esquecer o mundo, em hebraico, é a palavra olam. Olam vem de ocultar, ele oculta, ele faz a gente esquecer que existe um Deus. E toda a ideia do Betamigdáj é ter a presença divina aqui no mundo. Se conta uma parábola, um casal vai ter um filho e nasce o bebê, o pai está lá perto, a mãe, a primeira coisa que eles estão esperando é o chorar do bebê. Que isso mostra que a criança está em vida. Então, o não estar chorando, o não estar exigindo Mashiach, isto é falta de fé. Em outras palavras, isso que o versículo está nos falando, que a gente tem que saber que precisamos da nossa vida e não ficar em silêncio com isto. Que, aliás, isso que nós estamos milhares de anos já fazendo tishá beá, todos os costumes, isso mostra o quanto o povo judeu está a vida. Isso que a gente chora, mostra que nós estamos em vida. Mas tem o lado de chorar, lamentar, e depois tem o lado da esperança, esperar que Mashiach vai chegar. No Midrash está escrito que teve dois choros lá. Um foi que saberam que o templo foi destruído, mas também que Mashiach nasceu. Em outras palavras, precisamos ter a esperança e exigir e rezar para Deus. E até isso acontecer, precisamos fortalecer o nosso judaísmo na nossa vida. Que a gente sabe que qual que foi o motivo da destruição do segundo templo, está escrito que foi o ódio gatruíto. No primeiro templo está escrito que teve os três pecados graves que um judeu tem que se entregar à vida para isto. Que é assassinar, adultério e idolatria. No terceiro, os judeus estavam cumprindo o Torá, mas eles tinham o ódio gatruíto. E isso é tão grave assim, então a gente sabe que na ética dos pais está escrito que tem três coisas que arrebatam, que tiram a pessoa da vida. Que é hakinah, a inveja, hatavah, o desejo, vakavot, procurar honrarias. Então, uma pessoa que tem ódio, isto pode causar os três pecados graves que teve no primeiro templo. Porque se a pessoa tem ódio, ele tem inveja. E inveja traz assassinato. Se a pessoa tem desejo, isto pode causar para ele ter o adultério. E se ele tem, procura honrarias, isto quer dizer que ele se acha, ele é arrogante, isto é a idolatria. Porque quem tem, se acha e tem egoísta, isto quer dizer que ele tem, ele fica nervoso. E isto é comparado no Talmud como o pecado da idolatria. Então, até Mashiach chegar, precisamos se fortalecer em todo o judaísmo. Estudando o Torá, mas o principal é amor ao próximo. E já que foi um ódio gratuito, precisamos ter o amor gratuito. E na outra palavra, sem interesses, pensar sempre no bem do outro. Saber isso que se contaram para nós como éramos crianças. Que cada mitzvah que a gente faz, cada boa atitude, a gente está construindo um tijolo para o terceiro templo. E saber que isso é verdade. E ter a esperança e saber que estamos lá próximo. Esperando a vida do Mashiach logo em breve. V Obrigado.